Deixa de ser mulher e homem O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinho Tá querendo ficar amigué Chega em casa do trabalho Passa o dia reclamando O que eu penso de você Tira o pé do chão Eu tô duro o dia inteiro E você colchão e fronha Eu tô duro o dia inteiro E você E de noite faz de fumacinho Quer beijinho, carinho Quer me conquistar Sai pra lá que eu já tô fascinada Você não mudou nada Joga tudo em cima Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu tô duro o dia inteiro E você Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu tô duro o dia inteiro Tira o pé do chão 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 Obrigado.